Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar pra vocês sobre alguns eventos, alguns eventos que ajudam a gente a se tornar um profissional melhor, né? A nos tornarmos profissionais melhores. É muito importante a gente continuar estudando, continuar aprendendo sobre a nossa profissão. E eu vou falar aqui sobre três eventos, aliás, são quatro eventos super top, super importantes pra nossa área que vão ocorrer esse ano. Tem mais alguns que eu vou fazer um vídeo, alguns vídeos mais pra frente. Mas é muito importante a gente participar de evento, entender a programação, né? Escolher um evento, escolher o que vai fazer dentro do evento pra poder ir aprimorando o nosso conhecimento, as nossas práticas, buscando atingir a excelência na profissão, tá? Então, bora rodar a vinheta pra gente falar desses eventos importantes que estão acontecendo no Brasil. Então, vamos lá. O primeiro evento é o Prêmio SBEB Boston Scientific de Inovação e Engenharia Biomédica para o SUS 2022. Quem não conhece a SBEB é a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. Ela é uma sociedade que tem mais de 40 anos e com agora os cursos de graduação em Engenharia Biomédica, ela tem, através da SBEB Jovem, não só cuidado dos aspectos científicos relacionados à profissão, mas também as questões profissionais que afetam os profissionais de engenharia biomédica, de maneira geral, e aqueles que desejam atuar dentro dos hospitais na área de engenharia clínica. Então, esse é um prêmio, a terceira edição do prêmio, ou seja, é a indústria reconhecendo o papel e a importância dos engenheiros biomédicos, em especial para o SUS, que aqui no Brasil a gente tem um sistema único de saúde e a gente tem acesso à saúde de maneira gratuita, não é o que ocorre em outros países. Mas vamos lá. Para dar rapidinho, eu vou deixar todos esses links na descrição, para você ir lá, mesmo que você não vá no Congresso, entenda o que está sendo falado, ou mesmo que você não vá participar do concurso, entenda as regras, quem sabe você pode se preparar para o próximo evento, para o próximo concurso desse, que aí, ano que vem, deve ser o quarto prêmio, SBEB Boston Scientific para Engenharia Biomédica. Então, nesse ano vão ter cinco categorias, a primeira delas é Relato de Experiência, a segunda categoria é Trabalho Científico Publicado, a categoria três, Trabalho de Conclusão de Curso, então, se você tem seu TCC já apresentado, mesmo que tenha até cinco anos atrás, você pode apresentar ele, pessoal dos cursos de graduação em Engenharia Biomédica, ou outras, né, pode ser o pessoal da Especialização em Engenharia Clínica, também tem que fazer seu TCC, dá uma desempoeirada nele lá, faz uma revisão, e submete, que vai até dia 31 de julho, 31 desse mês. Outra categoria, Dissertação de Mestrado, deve ter sido concluído, né, o mestrado deve estar concluído, tem uma dissertação, lembrando que não é tese de mestrado, a gente diz Dissertação de Mestrado, e a quinta categoria, aí sim, uma tese de doutorado. E o interessante, tem uma coisa muito interessante, que eu vou falar em mais detalhes, ela tem 15 eixos, né, são 15 eixos, ambiente, trabalho e saúde, assistência farmacêutica, avaliação pós-incorporação, comprou, avaliação pós-incorporação de tecnologia, né, desenvolvimento de tecnologia e inovação em saúde, doenças crônicas não transmissíveis, doenças transmissíveis, economia e gestão em saúde, gestão do trabalho e educação em saúde, programas e políticas em saúde, saúde da mulher, saúde da população negra e das comunidades tradicionais, saúde do idoso, saúde indígena, saúde materno-infantil, e aí sim, engenharia clínica, que é o nosso objeto principal, não que a gente não se relacione com os outros eixos, você tendo criatividade, você consegue com a engenharia clínica, atuar em cada um desses eixos, que foram mencionados anteriormente, e que é uma novidade, né, novidade é que esse ano, tem um eixo para a engenharia clínica, e o eixo 16, soluções no combate à Covid-19, importante, serão seis prêmios, e uma novidade desse ano, é que esse prêmio Inovação em Engenharia Biomédica para o SUS 2022, no caso não é para o SUS especificamente, ele foi estendido para a América Latina, então para a América Latina não tem SUS, porque depende de cada país, em vários países na América Latina, são sistemas de saúde não necessariamente iguais ao nosso, então em princípio, um pacote de prêmios para o Brasil, Inovação SUS, Sistema Única de Saúde, precisa de ser fortalecido, nós precisamos de profissionais que se dediquem ao serviço público também, temos engenharia clínica e hospital privado, empresas terceiras, hospitais privados, né, mas nós precisamos de engenheiros que se comprometam com o sistema público de saúde, tem todo um conjunto de requisitos, né, especiais de forma de trabalhar, exemplo das engenharias, serviços de engenharia clínica da EBSER, e é importante fortalecer o SUS, beleza? Então vamos lá, é inscrição até dia 31 de julho, e o resultado vai sair num outro evento, que é o, a gente chama aqui de CLAIB e CEBEB, o CEBEB é o Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, que acontece a cada dois anos, esse ano vai ser em Florianópolis, e ele vai ser em conjunto com o nono congresso latino-americano de engenharia biomédica, engenharia biomédica, que é o CLAIB-CEBEB. Então vai estar muito agitado esse ano, vai ter gente do mundo inteiro participando, fortemente aqui a América Latina, então durante esse evento que vai ocorrer do dia 24 ao dia 28 de outubro de 2022, vai ocorrer de forma virtual, na verdade vai ser um pouco mesclado, mas ele vai ser de forma virtual ainda, é onde vai ser apresentado os ganhadores, os vencedores do prêmio. E esse prêmio, uma das coisas que eu estou sabendo, é uma viagem, uma viagem para a Costa Rica, onde tem, como se diz, a Boston Scientific, tem uma fábrica muito forte lá, atua muito fortemente no país, então os vencedores vão poder conhecer essa fábrica lá na Costa Rica, viajar um pouco, conhecer um pouco mais da engenharia biomédica, atuando dentro da indústria. Então é isso aí, prêmio SBEB Boston Scientific, inscrição até dia 31 de julho, o CLAIB CBEB, Congresso Latino-Americano de Engenharia Biomédica, e o Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, pessoal que está estudando, um pé na escola, um pé no mercado, depois está no final do ano, fica difícil, não consegue, no final do curso, não consegue se encaixar no mercado, porque não conhece as regras do mercado, uma coisa é você conhecer a regra de escola, ficar atendendo a exigência de professor, como eu, outra coisa é atender a exigência de mercado, então isso eu procuro sempre ensinar para os meus alunos, um pé na escola, um pé no mercado, vai para cima, que dá certo, precisa de profissionais como a gente, não só no Brasil, como no mundo inteiro, onde você for no mundo, precisa de engenheiro biomédico, precisa de engenheiro clínico, profissional que entende os problemas, que é engenharia, as soluções de engenharia, que podem ser levadas para a saúde, e o outro evento, que é um evento muito interessante, eu sempre, a gente ouve falar, a medicina não é uma ciência exata, mas eu brinco assim, se medicina não é uma ciência exata, por que a gente mede tanto, a gente mede demais as coisas da medicina, desde o exame de sangue, dimensões, espessuras, densidades, enfim, tem muita medição, e para isso, todo ano a gente realiza o congresso, o chamado, o evento chamado Metro Saúde, que é metrologia na área da saúde, ele vai ocorrer em julho, começa a semana que vem, eu vou deixar o link aqui na descrição, para vocês acessarem, participarem, tudo isso, é muito importante, porque, é muito interessante, porque às vezes você vai em hospital despreparado, as direções pensam que a gente não precisa de equipamento, como se o hospital e os equipamentos que fazem parte do hospital, não precisassem de equipamento para a gente trabalhar, então assim como na área médica, ou na área da saúde, se mede ali, por exemplo, frequência cardíaca, nós precisamos de medir a frequência da corrente elétrica, por exemplo, aqui no Brasil é 60 Hz, assim como lá na UTI, se mede o débito cardíaco, ou seja, quantos litros por minuto o coração está bombeando ali, que é o fluxo, a vazão que o coração está produzindo, a gente precisa de medir a corrente elétrica, quantos coulombs por segundo está passando no fio, por exemplo, assim como eu meço a pressão sistólica e a diastólica, a máxima e a mínima, eu tenho que medir a tensão na rede, ou a pressão da rede de gás, então assim, existem inúmeras necessidades de medição, que os administradores hospitalares precisam entender isso, administradores hospitalares, observem todos os hospitais, tidos como hospitais, de excelência, eles têm um serviço de engenharia forte, todo hospital forte, tem um serviço de engenharia forte, nem falando de engenharia clínica forte, porque a gente não faz engenharia num hospital só com engenharia clínica, a gente precisa de todo o cuidado com a infraestrutura, tem a questão de obras, reformas, ampliações, equipamentos novos, arquitetura hospitalar, então nem se fala, não tem como você, vamos dizer, tornar um hospital, é fluido, sem arquitetura, importante entender que o próprio hospital, a estrutura hospitalar, a estrutura física do hospital, a forma como os ambientes estão dispostos, a relação funcional entre os diferentes ambientes, onde que o paciente entra, onde ele espera, onde que é o banheiro para o paciente, onde que é para o trabalhador, então tudo isso vem da arquitetura hospitalar, que é um parceiro assim, imprescindível, não dá para você fazer um bom serviço de engenharia no hospital, sem os profissionais da arquitetura hospitalar, e é por isso que eu chamo a atenção do Metro Saúde, não é o primeiro evento, todo ano ocorre esse evento, e a gente sempre procura apoiar o Metro Saúde, e aproveitar, mandar um salve lá para a comissão, em especial para o engenheiro Celso, esse cara Nelo, que é o presidente da Remesp, que é a rede metrológica de São Paulo, e é a Remesp que promove o Metro Saúde, aproveitar também e mandar um salve para a galera da SBEB, mandar um salve para o professor Renato Garcia Ojeda, que é do Instituto de Engenharia Biomédica, e que vai fazer acontecer o SBEB junto com o CLAIB lá em Florianópolis, então o recado é esse, resumindo tudo, cara, estuda, você não vai aprender as coisas só num curso de especialização, ou só numa faculdade inteira, seja ela qual for, você vai precisar de estudar continuamente, sempre tem inovações, é importante participar dos congressos, entender os anais do congresso, o que as pessoas estão levando para o congresso, quais são os grandes desafios, que a gente vai ter na profissão, que estamos tendo na profissão, os grandes ganhos, e é isso aí, e eu queria aproveitar e pedir para você, se você está gostando do canal, que você se inscreva, compartilha, tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância, o algoritmo entender o trabalho que a gente está fazendo, e o algoritmo poder levar, sugerir para mais pessoas o nosso tema, o nosso grande tema, que é a engenharia clínica, então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo, valeu! Música Música Música